Não, mas fica uma tristeza muito grande, Cecília. Eu creio que nós passamos um momento extremamente sombrio no Brasil, extremamente triste, lamentável, não só por isso. Na verdade, o que mais me preocupa são as perdas de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e também o corte em todo tipo de trabalho dos servidores federais que é importante para o povo brasileiro. Por exemplo, os policiais federais estão denunciando que o corte que foi feito no recurso para a Polícia Federal está inviabilizando a fiscalização das fronteiras sobre armas e drogas que entram no país. O Ministério Público Federal do Trabalho está denunciando, e isso aconteceu lá na Assembleia, em uma audiência pública que eu realizei, portanto, eu ouvi dos próprios procuradores que há meses não há fiscalização do trabalho escravo e trabalho infantil no Brasil. O INSS está tendo as suas unidades fechadas, foi feito inclusive um protesto esses dias, que serve a uma parcela da população que necessita muito, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que estão com enfermidades. Então, isso nos preocupa bastante. E, além disso, um presidente que está sendo denunciado com graves provas, porque quando tem denúncias que realmente não tem provas, delações, por exemplo, eu como delegada, a gente tem que ter muito cuidado com delações, porque a pessoa que está sendo processada, a pessoa que está presa, ela muitas vezes faz acusações somente no sentido de ter liberdade, ter algum benefício, isso é compreensível, isso é do ser humano, o que não pode é a autoridade policial, judiciária, tomar medidas, por exemplo, de condenação de pessoas com base em delações que não foram comprovadas. Então, como delegada, eu coloco isso, já ouvi inúmeras denúncias de pessoas que estão encarceradas, que estão processadas e o cuidado tem que ser muito grande. Então, o presidente que tem várias denúncias graves, que tem provas, e sequer será investigado. Então, isso é muito grave. Ontem fiz a manifestação nas minhas redes sociais com o nome dos deputados que votaram contra... Gente, não é votar contra o presidente, é votar para autorizar uma investigação. Quer dizer, por que ele não pode ser investigado? Todos nós podemos ser investigados. Vocês acabaram de colocar aqui uma operação que o Ministério Público acabou de realizar, está realizando em Goiânia, onde um vereador foi preso, quer dizer, qualquer pessoa pode ser investigada. Esse caso foi investigado, deve ter provas, eu não conheço o processo, acabou de acontecer. Mas, enfim, qualquer pessoa pode ser investigada, mas eles estão impedindo que o presidente seja investigado. Isso é muito grave, muito ruim para o Brasil. Por quê? Porque ele se sente livre, né, Kleber, para fazer atos, continuar realizando atos que estão lesando o nosso país. Por quê? Por exemplo, cortou, gente, 550 mil famílias do Bolsa Família. São famílias que estão passando fome hoje. Inclusive, saiu ontem, não é o país, né? Que a fome voltou para o Brasil, mas gastou quantos bilhões para pagar os deputados lá para votar a favor dele? Quantos bilhões? Foi anunciado hoje, acabei de ler, né, nos jornais brasileiros, 32 bilhões. Isso é muito grave, gente. Então, o dinheiro que tinha que estar indo para farmácias populares, que foram fechadas, né, para o Bolsa Família, que são famílias que estão passando fome. Para o Minha Casa Minha Vida, vocês sabiam que o Minha Casa Minha Vida foi fechado, foi extinto pelo governo Temer? E tantos outros benefícios do povo, que estão sendo extintos, dizem que por falta de recurso, e o recurso usado para pagar esses deputados para votarem e impedirem o presidente de ser investigado. Então, isso é muito grave, isso é muito triste, lamentável. E, da minha parte, esses deputados goianos que votaram, para a gente é uma grande tristeza, e isso deve ser lembrado nas próximas eleições. E, como a senhora está vendo, essa questão de manifestações a favor de uma intervenção militar no Brasil? Olha, Kleber, eu vinha para cá, no caminho, no trânsito, ouvindo que o debate que vocês realizavam, inclusive a repercussão na Câmara Municipal, e eu gostaria de dizer que muitas pessoas levam isso na brincadeira, eu considero muito grave, muito sério, muito preocupante. Nós, que eu não convivi na época da ditadura militar, porém eu nasci no ano de 73, que foi um ano extremamente duro na repressão às pessoas que se manifestavam, e acompanhei porque meus pais sempre me informaram e estudei na história. Talvez seja falta disso, né, das pessoas estudarem um pouco de história do Brasil e ver o quanto a ditadura militar foi triste para o país. Hoje, essas pessoas estão manifestando, vocês tenham a consciência, se fosse na ditadura militar, vocês estariam levando borrachada da polícia na rua, porque manifestação era proibida, borrachada na cabeça, tá? Então, é proibido manifestar em ditaduras, é proibido estar, por exemplo, em redes sociais, se existisse na época, né, criticando o governo. Tudo isso seria proibido, você não poderia fazer isso, você seria morto, você seria torturado. Aqui em Goiás, você lembrou do Néstino Guimarães, e eu vou lembrar, no Brasil, o desaparecido político mais jovem do Brasil foi aqui em Goiás, foi aqui em Goiânia, o menino Marco Antônio Dias Batista, de 15 anos de idade, sabe por que ele desapareceu? Ele queria criar um grêmio livre no colégio dele, coisa comum e natural da juventude, querer se organizar, participar das discussões na escola, e ele desapareceu, e a mãe dele faleceu, morreu, idosa já, procurando por ele, nunca teve o direito de enterrar o filho, e isso aconteceu com centenas de pessoas no Brasil que foram presas, foram torturadas, não havia liberdade de manifestação, nem tão pouco na imprensa, nem tão pouco na imprensa, é bom que se diga. Então, é muito triste as pessoas fazerem isso, falarem essas questões, claro, angustiadas, motivadas pelo momento. É por isso que a gente preocupa, eu estive aqui, vocês lembram disso, muitas vezes falei, gente, está acontecendo um golpe contra uma presidenta honesta, e isso vai levar a uma estabilidade política que nós não sabemos onde vai parar no nosso país, porque quando acontece um golpe, foi igual no golpe militar. A gente não sabe o que vai acontecer, qualquer coisa pode acontecer, no momento em que você desrespeita uma Constituição, que você desrespeita uma legalidade, uma democracia que está em andamento, que está em processo, que está em construção, você não sabe aonde isso vai parar. No golpe militar, por exemplo, vários deputados aqui de Goiás da época apoiaram, acabaram caçados, acabaram caçados. Quando eles discordaram de alguma coisa, eles foram, simplesmente tiveram seus mandatos caçados, e foram retirados de qualquer possibilidade de participação política. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer, e por isso isso é tão preocupante, essas pessoas fazerem essas manifestações, sobretudo os jovens, me preocupa muito. Deputada, justamente no momento que a gente tem o presidente mais impopular da história do Brasil, Michel Temer, é o momento que a gente vê as ruas mais vazias. Por que a senhora acha que acontece isso? Olha, são vários motivos, na minha opinião, Eduardo. Eu creio que, por um lado, nós temos uma população que está de cabeça baixa, uma população que está sentindo impotente ante ao que está acontecendo no país. Então, ela lê a notícia, por exemplo, não, fechou as farmácias populares, as pessoas idosas não vão mais poder comprar os remédios delas a preços populares, porque fechou, porque não tem dinheiro. Está acabando com a aposentadoria do povo, porque não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para comprar, pagar os deputados, para votar a favor do presidente, de não investigar o presidente. A pessoa lê isso, o sentimento que ela tem é de impotência, porque ela sente, o que eu posso fazer? Mas, por outro lado, a gente sabe que, na época do golpe contra a presidente Dilma, havia um insuflamento da população por parte de instituições. Por exemplo, a Fiesp. A Fiesp pagou aquele pato amarelo lá, certo? Ao contrário do que dizem, viu, gente? Tem gente que fala para vocês que as pessoas que estavam indo nas manifestações a favor da Dilma ganhavam pão com mortadela. Ganha pão com mortadela, não, viu? Não ganha nada, não. Agora, nas manifestações lá em São Paulo, a Fiesp estava dando até champanhe para as pessoas que iam lá, empresários que participavam. A própria Rede Globo, a gente sabe disso. Vocês lembram que, na época, passava o dia inteirinho na Rede Globo as manifestações? O dia inteiro ficava passando. Gente, olha aqui, está cheio de gente aqui. Quer dizer, houve um movimento no sentido de que a população apoiasse aquele golpe, que a população entendesse que isso era o melhor para o Brasil, que a Dilma era a pessoa mais desonesta. Hoje, todo mundo está vendo. As pedaladas fiscais, que, aliás, o Temer acabou de fazer, acabou de fazer essa semana, e que todos os governadores, na época, fizeram, e os presidentes anteriores fizeram uma manobra administrativa, que não é crime na nossa lei, de que ela era a pessoa mais desoneta do Brasil, que o Partido dos Trabalhadores era o responsável por tudo que estava acontecendo. Uma crise econômica, gente, que estava acontecendo no mundo todo. Então, isso foi insuflado por setores da sociedade, principalmente esses setores que hoje estão tendo as suas dívidas rurais perdoadas, setores que estão tendo a questão do trabalho escravo modificada para que elas não sejam multadas pelo Ministério Público Federal do Trabalho, setores que estão vendendo produtos para os Estados Unidos, que, na época, eles eram produzidos aqui. Enfim, setores que iam lucrar com essa situação e estão lucrando. Ou vocês acham que os bancos estão lucrando desse jeito, com os juros dessa forma? Por quê? Eles apoiaram tudo isso, insuflaram a população, e a população que está hoje sofrendo com o aumento da gasolina, do gás de cozinha, da energia elétrica, não sei se vocês já viram, a energia como ela veio agora no último talão, esses setores que estão lucrando com isso, eles apoiaram esse golpe. Então, eu penso que são esses dois motivos, vê, Eduardo, que fazem com que a população não vá para as ruas. E acredito que nós precisamos encontrar um caminho para retomar a democracia no Brasil, ter eleições diretas e retomar o desenvolvimento, porque senão a crise vai ficar cada vez maior. Nós temos aí milhões de pessoas desempregadas hoje no país. Você tem dúvidas sobre as regras da Previdência Social e Aposentadoria? Confira toda quinta-feira no Cidadania em Destaque, a presença de importantes especialistas convidados. O oferecimento Paraná Banco, consignado do INSS, é no Paraná Banco, 3213-0505. Ontem, durante a votação na Câmara dos Deputados, houve parlamentares que aproveitaram os 15 segundos ali e defenderam o retorno de Lula à Presidência da República. É o único nome que o PT tem para essa disputa ou existe uma segunda, um plano B, deputada? Na verdade, não. Na verdade, nós já estamos colocando a sociedade, né, uma pré-candidatura, que é o que pode se fazer nesse momento, devido à legislação, que nós temos que respeitar com certeza. Nós colocamos a sociedade em apreciação um presidente que foi aquele em cujo governo o Brasil desenvolveu, onde as pessoas tinham oportunidade, onde as pessoas de origem humilde tiveram acesso à universidade, aos estudos, até o Ciências Sem Fronteiras, até estudar no exterior. E, inclusive, um programa que foi fechado pelo governo golpista Temer, o Ciências Sem Fronteiras, fez um grande programa e todos esses programas que buscavam dar oportunidades, pelo menos, mais iguais para as pessoas. Então, foi um governo que, realmente, as pessoas sentiam que o país estava desenvolvendo, as pessoas sentiam felizes. E essa é a nossa proposta, que a gente retome o desenvolvimento do Brasil com democracia e com inclusão social. Porque não adianta você pensar que um país vai desenvolver, gente, se o pobre não tem dinheiro. O pobre é que compra. O trabalhador assalariado é que compra do empresário. Os empresários brasileiros estão tendo um raciocínio equivocado. Que é, por exemplo, o que o dono da Riachuelo percebeu agora que está tendo uma queda no seu lucro. Foi um dos que mais apoiou o golpe. Foi o dono da Riachuelo. Está sendo acusado de trabalho escravo. E é ele que está pedindo, principalmente, para o Temer mudar a lei do trabalho escravo. E apoiou isso aí, está tendo prejuízo. Por quê, gente? Quem que movimenta a economia do Brasil? É o trabalhador, é a trabalhadora. Compra direitinho, paga em dia. Compra as coisas para a casa dele, para a família dele. Ele tem condições, ele compra. E hoje, o trabalhador, a trabalhadora brasileira não tem condições de comprar nada. Ele está me passando dificuldade. Ele vai ter dificuldade para pagar a gasolina, o gás de cozinha, a energia elétrica da sua casa. Ele está desempregado, gente. São 14 milhões de pessoas desempregadas. Então, é isso que a gente quer. A nossa proposta é que garantirmos eleições diretas no ano que vem. Porque se depender do Temer e daquela corja que apoia ele lá no Congresso, não vai ter eleição. Eles querem continuar no poder, destruindo o nosso país. Não, eu tenho convicção que é o que eles querem fazer. Por isso que eles, toda hora, falam do Maia lá, que se o Temer caiu, o Maia entra. Eleições indiretas. E eles continuarem no poder. Eu temo muito isso. Acho que nós temos que estar, gente. A população do Brasil tem que ficar esperta. Nós temos direito a ter uma eleição direta. Nós retomamos a democracia no Brasil, depois da ditadura, com muita luta. Não foi luta do PT, não. Foi luta do povo brasileiro. Inclusive, o maior líder era o Lice Guimarães, pelas eleições diretas. É luta do povo brasileiro para retomar a democracia. Não podemos perder, não podemos ter esse retrocesso. Tem que ter eleições diretas. As pessoas falam, ah, vocês querem a eleição para votar no Lula. Sim, eu vou votar no Lula. Mas você pode votar em quem você desejar. Terá vários candidatos. Muitas pessoas já estão se colocando aí. E nós realmente entendemos que tem que ter eleição direta para retomar a democracia, retomar o desenvolvimento. E para nós, e para uma grande parcela da população, que está muito além de um partido político, as comunidades que foram beneficiadas na época do governo Lula, que se sentem contempladas no seu governo, elas estão apoiando. Tanto é que tem estados em que a pesquisa deu. Lula está com mais de 70% de intenções de voto. No Nordeste, por exemplo. E em todos os estados tem maioria nas intenções de voto. E a gente entende que esse é o caminho para a gente retomar o desenvolvimento do Brasil. Não falta uma autocrítica do PT? De vários partidos políticos, né? Mas como a gente está falando com a senhora, a senhora é do PT. Não falta uma autocrítica do PT também? O PT chegar no ano que vem pedindo voto para a população, pedindo voto em Lula. Mas não falta fazer um balanço, inclusive dos erros e crimes cometidos pelo PT? Bom, Eduardo, primeiro eu gostaria de dizer que um partido, ele é como uma pessoa, porque ele é formado por pessoas. Então, na sua história, tem erros e tem acertos, né? Todo partido é formado por seres humanos, e assim como na vida dos seres humanos, tem erros e tem acertos na sua história. E é claro que existem erros, óbvio, na vida de todos nós existem, né? Mas nós entendemos, realmente, realizando essa análise, essa avaliação hoje, de que nós tivemos muitos acertos. O Partido dos Trabalhadores, ele está entre as maiores conquistas dos últimos anos no Brasil, principalmente para os trabalhadores, trabalhadoras, para as pessoas de origem humilde, para a população mais sofrida e com menor condições financeiras. Então, nós temos consciência disso. Agora, você pode ter certeza que nós estamos realizando, sim, muitas avaliações de tudo que aconteceu. E você sabe, Eduardo, as pessoas que foram acusadas de crime do Partido dos Trabalhadores estão respondendo. Ao contrário de Temer, ao contrário de Aécio, eles estão respondendo, foram presas, estão processadas. Não é verdade? As pessoas que... Pessoas, porque quem comete crime é pessoa, né, gente? Não é a partida, é pessoa. As pessoas pertencentes ao Partido dos Trabalhadores, acusadas de crimes, estão respondendo. Quem não está respondendo é a Aécio, que faz o que quer, que é filmado com mala, nem processado, nem interrogado. Não é preso, não. É interrogado, ele vai. Então, é isso que a gente tem que falar. Só terminar, Cecília, perdão. As pessoas do Partido que foram acusadas de crime estão sendo processadas, inclusive muitas delas presas. Nós, do Partido dos Trabalhadores, realizamos inúmeras discussões sobre caminhos a percorrer no futuro, mas nós, se a gente avaliar os governos do Partido dos Trabalhadores, vocês verão. Foi a época em que o país mais desenvolveu que mais programas que beneficiavam as pessoas, como só um exemplo, Minha Casa Minha Vida, foram criados no país. Aproveitando esse gancho da senhora, o próprio ex-presidente Lula teve uma condenação de nove anos e meio decretada. E eu citei isso porque várias mensagens estão chegando aqui dos nossos ouvintes, criticando o Partido dos Trabalhadores. Vou registrar uma delas em nome de todos, o Luiz Chechel. Sou um fã da deputada Adriana, mas, infelizmente, não votarei nela enquanto estiver no PT. Sou contra a ideologia de gêneros, entre outras coisas que o PT defende. Fui amigo de seu pai. Gosto da posição dela, algumas sim, outras não. Torço para todos os corruptos irem presos. Os Aécio, Temer e Lula. Luiz Chechel está feito o registro. Muito obrigada, Luiz, por acompanhar a entrevista. Um abraço. Até que ponto o que aconteceu com o PT pode prejudicar outros membros do partido, como a senhora? Já que a gente teve um ouvinte dizendo que te admira, mas que não vota enquanto a senhora estiver no Partido dos Trabalhadores. Bom, primeiro, mandar um abraço para o Luiz, agradecer a todos e todas que acompanham, mas dizer, Luiz, qual o partido que não tem pessoas hoje acusadas de algum tipo de crime? Hoje mesmo foi preso um vereador e eu já te falo, ele não é do PT, não. Ele não é do PT, não. Aqui em Goiás, por exemplo, se você pegar os últimos... Estão circulando boatos na cidade, eu prefiro que seja uma informação oficial. Uma informação oficial. Mas é importante colocar em todos os últimos casos, aliás, em todos os casos envolvendo corrupção aqui no Estado, Luiz, não foi o pessoal do Partido dos Trabalhadores, foi acusado, não, foi presidente de outros partidos, foi secretário de outros partidos. Então, você tem que ver que todo partido é formado por seres humanos e tem pessoas honestas e tem pessoas que não são. O que não pode é falar que é só um partido que é culpado por tudo, porque aí você está impedindo que, de fato, a gente saiba a verdade. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma justiça que não investiga, sequer interroga o líder do PSDB, que é o AES, que é presidente nacional do PSDB, e você só investiga e só condena de outro partido, no caso, o Partido dos Trabalhadores, isso não é justo, isso não vai ajudar a combater corrupção no país, não. Isso vai ajudar a destruir um partido e os demais que, às vezes, estão praticando, como no caso do AES já foi muito bem comprovado, eles vão continuar praticando. Então, isso não é bom para nós, não é bom para o Brasil. E no caso do ex-presidente Lula, se você ver a investigação, como eu vi, que não tem provas, realmente não tem provas. Gente, investigou esse apartamento três anos. Se tivesse prova que esse apartamento era do Lula, vocês não acham que ele já tinha sido preso? Que já tinha aparecido essa prova? Porque, assim, eu como delegada, a gente investigar uma pessoa três anos, colocar escuta nele, na mulher dele, nos filhos dele, quebrar todo tipo de sigilo, tudo foi investigado. E nós temos a convicção também de que essa decisão vai ser reformada, porque realmente não há provas. Nós sabemos que muitas vezes isso acontece no Brasil, condenações em que a pessoa consegue provar a sua inocência. Então, nós esperamos realmente que isso aconteça. Lula será o nosso candidato, é uma pessoa querida do povo brasileiro. E essa questão do partido, Luiz, eu realmente agradeço você acompanhar meu trabalho, peço que você me acompanhe como deputada estadual e de que você reflita, repense, porque se você for ver, na verdade, em todos os partidos tem pessoas que foram acusadas de algum tipo de crime, inclusive aqui no estado de Goiás. Então, você falar que eu tenho que mudar de partido, qual seria esse partido de Santos? Qual seria esse partido aí, em Colome, que não tem nenhuma pessoa envolvida, sendo que o Partido dos Trabalhadores foi fundado pelo meu pai, Darcy Acorce, foi um bom prefeito para a Goiânia, fez muita coisa para a cidade, e o partido que fez muita coisa para o país. Então, eu creio que você deveria, eu te peço que você repense essa posição. Bom, só para a gente encerrar aqui, deputada, essa semana nós tivemos o lançamento do livro Antônio Gonçalves, O Coração da Lei, de autoria da escritora Isabela Eva, e que cita, inclusive, a gente recorda, através desse lançamento, um episódio lamentável, trágico aqui, da história direta da Polícia Civil de Goiás. A senhora, à época, inclusive, era delegada-geral de Polícia Civil. Delegada-geral, exatamente. E ele está no avião. Sem dúvida, sem dúvida. As pessoas, às vezes, perguntam se é verdade, e a verdade é essa. Nós havíamos ido lá para Doverlande, vocês lembram, foi a maior chacina da história de Goiás, uma das maiores do Brasil, um local onde não havia estrutura nenhuma da polícia, Então, nós fomos até lá, iniciamos uma reconstituição do crime, e tínhamos que ir mais uma vez. Mas, naquele dia, eu me levantei às cinco horas do manhã, me arrumei com aquela roupa, aquele bonézinho, para estar com meus amigos, meus colegas, companheiros, novamente nos dirigindo até Doverlande. E eu havia recebido um pedido do nosso secretário de Segurança à época, do Dr. João Furtado, para que ficasse, permanecesse em Goiânia, e resolvesse uma situação, inclusive, envolvendo meus colegas delegados. E eu, naquele momento, eu repensei e falei, realmente, eu preciso cumprir, porque na polícia, assim, a gente pede, mas não é pedido, né, gente? É uma determinação, e nós precisamos sempre respeitar as solicitações dos nossos superiores, e, assim, eu entendi por bem permanecer em Goiânia e realizar essa tarefa que o secretário havia me pedido. E os meus amigos foram. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia, eles estavam trabalhando, estavam em busca, realmente, da justiça, da verdade, naquele caso, e para nós foi uma grande tragédia, e o exemplo deles permanece, principalmente do Dr. Antônio, que foi um grande amigo, foi meu chefe, e, acima de tudo, foi um grande líder, um grande professor para todos nós da Polícia Civil. E esse livro é um livro muito bonito, ele, inclusive, começa com o prefácio do filho, do Dr. Antônio, que conta, meio, assim, resumidamente, a história de vida do Dr. Antônio, que é uma história muito bonita de superação, de luta, vindo, né, do Nordeste, com toda dificuldade, e chegando a ser um grande líder, um grande chefe aqui da Polícia Civil do Estado de Goiás, que resolveu tantos crimes intrincados, complicados, e ele conseguiu esclarecer, as pessoas, quando o conheciam, parecia ser uma pessoa, ele era uma pessoa muito simples, né, todos que conheceram, sabe disso, muito humilde, muito simples, muito simpática, mas, por trás disso, também, havia uma grande inteligência, né, Dr. Antônio era muito inteligente, não é à toa que ele era o nosso professor de operações policiais, né, e esse livro é muito bonito, conta a história dele, eu estive no pré-lançamento, e digo a todos, né, que procurem ler, porque faz parte da história de Goiás, e da história de uma pessoa que nós nunca podemos esquecer. Deputada, muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, deixo um abraço a todos e todas que nos acompanharam, e a todos os amigos aqui da Rádio 730. Essa é a deputada Adriana Córce, do Partido...